E aí galerinha que acompanha o Arena com a DG, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Diago e hoje eu vou ensinar como ampliar o volume do seu fone de ouvido. Bem, vamos lá. O que vocês tem que ter pra fazer isso? A primeira coisa é root. Se você não tem, não esquece de compartilhar pra todos os amigos que você saiba que tenha e deixar seu like no vídeo. E se você quiser aprender a fazer root, não esquece de passar no nosso fórum que a gente vai tirar todas as suas dúvidas e te ensinar e te ajudar. A segunda coisa é um explorador que possa te dar acesso root. Eu recomendo o S-File Explorer, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente vai entrar nele. Vamos. Ativar o acesso root, explorador root. Depois disso, vocês vão vir em local, dispositivo. Vão procurar a pasta system. E entrar nela. Depois vão entrar na pasta etc. E procurar o arquivo mixer.patch.xml. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nele. Escolher o S-Notch Editor. Que é o editor do S-File Explorer. O que vocês vão ter que fazer aqui? Vocês vão editar essas seguintes sete linhas. Essas sete linhas. Vocês estão vendo que o final está todo 94? O de vocês vão estar 84. O que vocês vão ter que fazer? O que vocês vão ter que mudar de 84 para 94? Após isso, basta vocês saírem e salvar o arquivo. E depois, basta dar um reboot no aparelho de vocês. Certo? Após vocês fazerem isso, é só aproveitar o som. Valeu, fui!